Música Motumbasha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik e hoje eu não estou sozinho, estou com a minha esposa Kels Feticeira, minha mãe Maria do Rosário e minha irmã Daniele Quitéria. Em homenagem a Sexta-feira Santa, a gente vai trazer um ponto em homenagem a todas as Marias. E como que é? Fui condenada pela lei da Inquisição, para ser queimada viva a Sexta-feira da Paixão. Fui condenada pela lei da Inquisição, para ser queimada viva a Sexta-feira da Paixão. O padre rezava e o povo acompanhava, quanto mais o fogo ardia ela dava cargalhada. Quem com fé o fere, com fé o será ferido, a maior da traição é quando vem de um grande amigo. Mandaram pra mim, a coruja me visitar, eu já chamei Mulambo, para vir me ajudar. Mulambo mandou a coruja ir embora, a coruja foi morar onde o nosso amigo mora. Ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, ela é Maria Maria. Quando passar na porta do cemitério, quando passar na porta do cemitério, meu senhor, não se esqueça de olhar pra trás. Você vai ver uma moça vestida de preto, moço. Ela é Maria Maria. Você vai ver uma moça vestida de preto, moço. Ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, ela é Maria Maria. Ela é Maria Maria, você vai ver uma moça vestida de preto, moço. Ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, salve Maria Quintéria, salve Maria Padilha, Larueixu, Eixu, Emojubá. Saravabanda, Saraváquibanda. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Salve. Larueixu, Eixu, Emojubá.